Minhas caras, meus caros, boa parte das pessoas que me acompanham aqui, em todo lugar, é constituída de gente mais nova do que eu. O que tende a acontecer cada vez mais, né, por uma questão de lógica. Eu posso dizer, nos meus 62 anos eu fico espantado, como foi que chegamos a isso que tá aí? Que líderes são esses que temos, que há no mundo, né? E não me refiro só àquele bufão sanguinolento, né, aquele clown tropolento que governa a Venezuela. E vocês sabem o que eu penso dele. As coisas estão bastante atrapalhadas mundo afora. Qual é a base principal, o pilar principal, melhor, que sustenta o discurso de Nicolás Maduro? Ele é o homem que luta contra o imperialismo. americano, e seus associados. Bom, isso ele vive dizendo. Quem é que quer me tirar daqui? São os Estados Unidos, porque eu represento um perigo. Pra eles. Não é que ontem, Antony Blink, secretário de Estado dos Estados Unidos, assina uma nota. Tá divulgada. Dizendo que Edmundo Gonzalez ganhou a eleição na Venezuela. Maduro perdeu. Mas, Reinaldo, você não acha isso? Também acho. Você não diz o diabo do Maduro? Sim. Mas eu lhes pergunto, cabe aos Estados Unidos, sozinhos, emitir uma nota como essa, ignorando os demais parceiros da América Latina, da América do Sul? Ali, o império se toma de arrogância e diz, o presidente eleito daqui é esse, esse aqui perdeu. Tá lá, anota. Escreveram os valentes. A oposição democrática publicou mais de 80% das folhas de contagem recebidas diretamente das sessões eleitorais em toda a Venezuela. Essas folhas de contagem indicam que Edmundo Gonzalez Orritia recebeu a maioria dos votos nesta eleição. Primeiro, eu não sei de onde eles tiraram esses 80%, porque isso nem os oposicionistas dizem. Aí, dadas as evidências esmagadoras, está claro para os Estados Unidos, e, mais importante, para o povo venezuelano, que Edmundo Gonzalez ganhou a maioria dos votos na eleição presidencial. E aqui, então, diz, claro para os Estados Unidos e para o povo venezuelano, como se os Estados Unidos representassem o povo venezuelano. Parabenizamos Edmundo Gonzalez, agora é momento de os partidos venezuelanos se unirem para fazer a transição pacífica. Mas isso era tudo o que Maduro queria. Seu Antony Blinken, não basta as bobagens no Oriente Médio, não basta as bobagens lá na guerra russa-Ucrânia, bom, ele não se fez derrogado, Maduro, não é mesmo? Tem lá um canal, no Twitter, foi lá e deitou a falação. Querem impor o modelo Guaidó parte 2, Guaidó parte 1 foi um fracasso, um dano ao país. Nós tivemos muita paciência com o Guaidó, e aí vai lá, o povo venezuelano é quem manda na Venezuela, é quem pode, é quem decide, é quem elege, pronto. Era tudo o que ele queria. Não, e nesse dia, não fez só isso, não. Ele também resolveu que ele vai ser o Bukele do bolivarianismo, que é transformar a Venezuela numa grande prisão. Diz que está preparando duas grandes prisões em 15 dias para encarcerar os que estão protestando. E, cheio de orgulho, disse, Temos mais de 1.200 capturados, estamos procurando mais mil, vamos pegar todinhos, foram treinados Estados Unidos, Colômbia, Peru, Chile. Isso é Maduro. E vai o Blink e faz aquela porcaria. Olha aqui, ontem saiu uma nota conjunta, nós falamos da coisa, Brasil, Colômbia e México. Uma nota boa, porque diz, olha, sem a certificação, sem as atas, não dá. E ali pediram uma certificação, que eles dizem, uma verificação imparcial. Lembrando que o Brasil não assinou a nota da OEA, porque a nota da OEA falava numa observação independente, que se supõe estrangeira. Aí, você, não, a OEA não pode fazer isso. O problema é como ser imparcial numa ditadura, né, em que o Conselho Eleitoral, o correspondente ao Supremo, a Procuradoria-Geral, o Congresso é tudo esbirro do Maduro. Mas vamos ver. Celso Amorim concedeu uma entrevista à RedeTV, claramente dada antes da nota conjunta dos três países, disse que o Brasil está decepcionado, mas fez um juízo atrapalhado ali. Falou que no caso da Venezuela, o complicado é que não cabe a quem acusa o ônus da prova, e sim o acusado. Em direito eleitoral, querido embaixador, o ônus da prova é sim de quem certifica a vitória. É por isso que existe, por exemplo, TSE no Brasil, com dados verificáveis. Em eleição, aquele que diz que o outro ganhou, o órgão que diz, tem de provar vitória, para evitar os usurpadores. É isso aí.